Olá cervejeiros e cervejeiras, beleza? A cerveja de hoje é a queridinha da galera Muita gente gosta, inclusive eu Não acho que eu não sou parte da minoria não Eu sou parte da maioria que curte Vamos falar sobre a Irish Red Ale? Essa cerveja irlandesa muito deliciosa para uma época como essa? Se liga aí! Se liga aí! Se liga aí! Se liga aí! E aí moçada? Então, hoje a gente vai falar sobre a Irish Red Ale Lá no BJCP é a 15A, se eu não me engano Eu uso sempre o BJCP 2015, já deve ter outras atualizações Mas eu sou velho, então eu uso a minha referência mais antiga Bom, a cerveja Irish Red Ale é uma cerveja bastante versátil, cara Eu digo isso porque, cara, eu digo isso porque, cara, se você chega do trampo, tá cansado, você quer dar uma relaxada, quer dar uma refrescada, você pufa Toma uma Irish Red Ale, ela cai bem Se você vai fazer um churrasco com sua família, com seus amigos, você serve uma Irish Red Ale, ela vai muito bem Se tá um clima fresquinho, friozinho, como agora em São Paulo, você toma uma Irish Red Ale, ela vai muito bem Se tá um calor da porra, você toma uma Irish Red Ale, ela vai muito bem Então, assim, ela é uma cerveja pra toda hora, cara, eu gosto, não vejo restrição nenhuma de tomar É uma cerveja que quando tá frio, tem vontade de tomar, quando tá calor, tem vontade de tomar, eu tomara direto Toda vez que eu encontro Não é uma cerveja muito difundida, comercialmente falando, mas nos pubs, né, é bem comum de você encontrar, né Vamos falar rapidão, assim, sobre as características dela no BJCP Eu queria pedir uma desculpa pra vocês, eu tô com muito pouco tempo Eu queria fazer uns vídeos com melhor qualidade do que eu tô conseguindo entregar agora Principalmente nessa etapa aqui de construção de receita Porque, na minha cabeça, essa é a parte mais importante, assim, daquilo que pra gente ter um resultado final É você entender o estilo, né E eu não tô conseguindo tempo pra parar e fazer uma descrição bacana do estilo, né A gente ressaltar algumas características que são fundamentais a gente tomar cuidado Tanto na construção da receita quanto no processo Tá difícil pra mim porque esse ano o trampo, eu não trabalho com cerveja, eu trabalho com coberturas metálicas E, assim, o meu segmento, a gente tá bombando e tá difícil pra caralho de eu conseguir tempo Mãe, foda-se, isso é um problema meu Eu tenho que me virar pra fazer os vídeos Essa receita, do jeito que ela foi construída, você vai encontrar lá na Breja Box O Patrick pode te falar O Patrick tem mais tempo que eu Ele te explica melhor o conceito da receita A gente constrói ela Eu geralmente, eu já tenho alguma coisa feita Eu já fiz bastante cerveja Mas eu tenho procurado aprimorar A qualidade das minhas cervejas, das minhas receitas Então, eu vou construindo a receita Troco uma ideia com ele, ele dá umas ideias E aí, quando a receita tá pronta Ele me manda os insumos E coloca a venda lá na Breja Box Eu não ganho nada Exceto a gentileza dele me ceder os insumos pra fazer Mas o Patrick é uma pessoa fantástica Os preços dele são campeões É um cara que tá sempre aí Incentivando o segmento Uma paciência de Jó Pra explicar pra moçada Ensinar aquilo que deve ser ensinado Então, vão lá na Breja Box E adquiram a receita que vocês não vão ter dor de cabeça Aprende a fazer aqui, mas já conta pronta lá Pra você não ter dor de cabeça, tá? Os insumos vão estar lá Eu fiz essa receita usando a minha K100 A nova panela que eu comprei lá da Ezebril Fermentei ela no fermentador FE70R Ou com alto refrigerado Também que eu adquiri deles lá E que vocês podem adquirir também Vocês vejam só a qualidade que tá saindo das minhas produções E eu vou te dizer Uma tranquilidade monstruosa As braçagens saem de uma forma assim Quase na vírgula aquilo que eu planejo Tá muito confiável Eu tô adorando o equipamento Então, lá na Ezebril Se você quiser adquirir esses equipamentos Com uma condição especial E com preço diferenciado Use o cupom em desconto EZACIS Você vai se surpreender Antes de continuar Bom, eu vou falar da receita Depois eu falo o que aconteceu Durante o processo De fabricação no total, tá? Antes de a gente beber Então vamos lá É o estilo 15A lá do BJCP É uma cerveja fácil Muitas vezes com sabor sutil Ligeiramente maltada Apresenta um leve dulçura inicial De toffee e caramelo E um paladar ligeiramente Que lembra grãos e biscoito Um toque e secura Um tostadinho no final Tostadinho Não quer dizer que ela tem que ter um torrado Tem que ser aquele crispzinho assim De tostado no final Aquele after paste Aquilo que fica na boca Aquele tostadinho de leve A lupulagem é baixa Ela não é uma American Red Ale Que já é puxado pro lupulado Ela é uma cerveja bem neutra no lupulado O lupulado tá ali só pra equilibrar E deixar um terrozinho floral assim na breja Ela não é uma cerveja lupulada Ela tem uma cor âmbar Vai do âmbar até o cobre avermelhado Eu sempre procuro o extremo superior das cores Eu gosto muito da cor vermelha na cerveja Pra esses estilos SB também eu gosto mais do avermelhado Irish Red Ale A própria boque que nós fizemos anteriormente Eu gosto do avermelhado Eu acho que fica uma cor bonita Mas do âmbar ao cobre avermelhado assim Fica dentro do estilo Na boca Ela tem um caramelo moderado Leve toffee Um pouquinho de pão Um pouquinho de pão E aquela secura que o tostadinho no final traz O corpo é médio baixo na boca Ela tem uma FG baixo Um pouquinho de diacetil Ela pode ter um pouquinho A gente não busca o diacetil Mas ela pode ter Pode ter O que mais aqui que é importante Geralmente ela é feita Geralmente não Ela deveria ser feita com mal de pão O panificado do peioeio Né? Viu? Você fica legal? Fica Mas não é muita característica do estilo O panificado do peioeio Tá mais adequado ao estilo Então eu gosto de usar peioeio nesse tipo de recife Alguma coisa de mal de caramelo pra dar cor Pra chegar naquele vermelhinho E o toquezinho também do tostado De um malte bem escuro Pra chegar na cor E deixar um leve tostado Não é leve, tá? É... Ela é uma cerveja relativamente leve Leve Não é relativamente leve não Ela é leve Ela vai de 1036 a 1046 E a FG é entre 10 e 14 Entre 10 e 1014 Então é uma cerveja de corpo baixo Com baixo teor alcoólico, né? É... Você vê que até 1014 Fica até um corpo bacana A minha ficou por ali, tá? 1014 se eu não me engano É... O IBU Também é uma faixa baixa Mas pode chegar até mais pra cima E eu não gosto O IBU O IBU Fala que fica entre... Você pode ficar entre 18 e 28 Eu procuro ali na faixa do 18 a 22 Eu acho que 28 já fica meio... Meio um pegado pro estilo, sabe? Pra ficar mais lupulado Eu gosto de cerveja lupulada, mas não essa Eu acho que pra esse estilo Ela tem que ser uma cerveja mais neutra Assim, de lupulado E mais puxada pro... Pro maltado, assim... O perfil que eu... Que eu espero dela É mais do... 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 E quando você não sabe, você conversa com o fabricante E tira umas dúvidas com ele Eu, pela primeira vez, fui usar a pressurização na fermentação Em determinada altura do processo Eu fui lá, fechei a válvula expanding E vamos deixar carbonatar o bicho Estava fechadinho lá a torneira de amostra O meu fermentador tem a torneira de amostra Eu fechei ela, fechei a válvula de espanha, óbvio Peguei a moto fechada Olhei, sei lá, dez horas da noite Fui dormir No outro dia pela manhã, umas sete horas da manhã Minha mãe fala que eu rompo, eu já falei pra vocês Então a gente dorme em quarto separado Às sete horas da manhã, minha mãe abriu a porta do quarto Veio toda a sua radeira, falei, opa, hoje tem, né? Hoje tem Aí ela falou assim, chegou no meu ouvido bem levinho Falei, vai me seduzir Ela falou assim, ó Vou te falar uma coisa que você não vai gostar Falei, pum, a mulher entrou naqueles dias, aí fodeu, né? Vai ter pôr ali, ó Aí ela falou assim, ó Sua cerveja tá vazando Puta que pariu, velho Levantei e vim aqui E a cena é essa que vocês estão vendo aí Foram Produzi 45 litros, se eu não me engano Foi mais de 25 pro ralo, velho Ai, inferno Quando tem merda, falta lata Quando tem lata, falta merda, velho Uma meleca do caralho Bom, eu vou resumir pra vocês Eu fechei a torneirinha de amostra Só que Eu achava que tava fechada Totalmente E ela não tava Só que como não tinha pressão O peso do mosto na torneirinha Não fazia vazar Quando começou a ter pressão Aquela pressão começou a empurrar E começou a passar Pela torneirinha A minha mulher desceu aqui Antes de ir lá falar comigo Ela viu, fechou a torneirinha E foi lá me chamar Quando eu cheguei aqui Ela tava fechada Mas cara Tinha vazado Veja aí o vídeo Como é que foi Que merda Vamos lá Iniciar aqui, ó Iniciar Executar Vamos achar ela aqui Padrão É isso aqui Beleza Next Ó Só que eu esqueci de abrir aqui, né Vamos abrir aqui Pronto Olha lá Já começou a dispensar sozinho Uma coisa que vocês não podem esquecer É Colocar isso aqui no automático, ó Senão vocês vão fazer igual o retardado aqui Que Ligou Fazendo o teste E não colocou no automático Aqui é o manual Aqui é o automático Aqui é o manual E a hora que chegar Na altura correta aqui Lá embaixo Ele vai ligar automaticamente a resistência Vamos esperar chegar Enquanto isso Nós vamos começar a moagem dos grãos Que eu não moei ainda Ligou automaticamente Deu lá o tempo O volume Ele Buff Começou a ligar aqui Já tá aquecendo Agora eu tenho que moer os grãos Que nem comecei ainda Vou atrasar Ó Tá rodando aqui Tá no automático Tá não sei o que Mas ó Tem pouca água Não vai 30 litro aqui Water Water Dispense É Hole Nosso buraquinho De dispensa Água Na verdade Esse buraquinho aqui Serve pra Quando o moço Escorrer lá da válvula Cair aqui dentro da panela De novo A temperatura Tá caindo um pouco Mas a resistência Tá buscando Tá buscando lá Os 50 graus Enquanto ela não chegar Não vai começar A contar o tempo O problema é que a gente Fica nos 48 Aqui Muito tempo Mas nessa cerveja Não vai ter problema Tá rolando aqui agora Vai subir pra nossa Metamilase Bombinha ali Tá Soltando Devagarzinho Vai dar umas Gorfadas Acho que tem água Na linha Sei lá que porra que é Mas tá rodando Tudo bem Por enquanto Vamos lá 30 minutinhos Daqui a pouquinho Beleza PH tá um pouquinho Alto ainda 5,6 Ou 5,7 Deve estar aqui No 5,6 Aí ia ficar bom Água de lavagem Separada Vou desligar Isso aqui E aqui A gente conseguiu O que queria Que é Adequar a vazão De saída Lá embaixo Com a vazão Da bomba E aí você tem que fazer Isso nessas válvulas Aqui Eu tô deixando A válvula da bomba Mais aberta E controlando Aqui a saída Do fluxo Aqui A descida Aqui Acho que fica melhor Agora um pouco De paz Porque até agora Foi só perrengue Agora eu tenho que arrumar A traia ali Porque daqui a pouco Vem uma vida fácil Sugar bem a minha carne Aquele sangue subindo Olha a zona Que tem isso aqui Meu pai do céu Olha Olha o que eu ganhei De brinde Também Olha Colinhazinha cervejeira Bora lá Outro item interessante Que a Isabel Me mandou Foi o que ele chama Aqui de Ezebooster Essa resistência Aqui Que serve Tanto pra ajudar Na fervura Ali Se você estiver fazendo Um volume maior Precisar de mais Ser mais rápido Você coloca A bichona lá Ou Você pode fazer Como eu estou fazendo Aqui Usando pra água De Aquecer água De lavagem Eu vou aproveitar O tempo ali Você liga ela Direto aqui Uma tomadinha Aqui atrás Você liga ela Direto Dessa tomada Da própria panela E ela alimenta A energia E vai esquentando A tua água De lavagem Enquanto você vai Fazendo o mesh O mesh Está indo bem Olha lá Que coisa linda Ficando Um cobrezinho Já né Na verdade Vai ficar um vermelhinho Porque Agora fodeu Vai ficar um vermelhinho Que aqui de cima Não dá pra ver muito bem Estamos indo aí Para Alfa Milase 72 graus Vamos aguardar Agora Para ver o resultado Gente é confiável Né cara É Outra coisa O mesh Está aqui Filtrando Tranquilamente E eu estava ali Lavando meus Negócio aqui Do Do Mulinho Limpei o mulinho Comecei a arrumar Essa traia aqui Estou lavando aqui Separei os sais Da água De lavagem Já vim aqui Já coloquei os sais Na água de lavagem Está lá Agora eu preciso Dar uma homogeneizada E o palco está aqui Tranquilão Filtrando Sem dar dor de cabeça Uma coisa Que eu não comentei Foi que Eu mexi Essa cama de grãos Pelo menos Uma vez Acho que duas vezes Durante a Beta Milase E vou mexer Agora na Alfa Também A grande vantagem Desse tipo de equipamento Aqui É Você ter mais eficiência Né Na mostura E você mexer Na cama de grãos Você certamente Tem mais eficiência E como ele filtra Bem O fundo falso Aqui É bom Você vê que Olha como é que está O mosto A clarificação Em cima Ali Da coisinha Está muito limpo Então assim Eu mexo a cama de grãos Ele suja Obviamente Mas daqui a pouquinho Ela fica limpa De novo Vou fazer isso A gente mexer na cama de grãos Você vai ter mais eficiência No outro equipamento Que eu tinha Aquele de circulação Ascendente Isso é impossível Porque ele fica fechado O mal Aqui lá dentro Então Esse é o pênalti Daquele tipo De equipamento A eficiência Sempre vai ser mais baixa Que nesse daqui Vamos mexer Vamos dar uma mexidinha Na cama de grãos Vai dar uma zoada Aqui na filtragem Vai dar uma zoada Aqui no fluxo De subida E descida Mas Foi da cena Nós outros Não estamos preocupados Com isto Vamos fazer Desligar a bomba Vai lá Vamos subir aqui Desligou 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 Já voltou Já voltou Agora eu tenho que desligar Ela vai ficar pitando Tá bom Fica da puta Vamos colocar Essa coelha Aqui Deixar a bichinha Voltar Ao padrão Normal Da filtragem Vamos desligar Sozinho Daqui a pouco A gente volta Aqui Pra deixar Esse nível Igualzinho Tava no outro Pra não ficar baixa Assim Não ficar tendo Um hot side Deixo Deixo Olha como Nesse Complicados Ó Vamos medir A temperatura Aqui Caralho Desligou Não sei se vai Dar pra ver De tão longe Eu tô com a mão Só 69 Tô medindo Mais ou menos No meio Da panela Tá 70.5 Ele tá Setado Pra 72 Tá 71,50 71,50 Tá perdendo Meio grau Meio grau Caralho Meio grau Agora já Acontece Porque tá Circulando Muito bem Se não Tivesse Circulando Muito bem Podia Tá Pior Vamos ver Aqui 71,50 Tá Ótimo Perfeito Pronto Aprimorei Meu dispositivo De lavagem De grãos Água Já tá Aquecida Eu peguei Esse Conector Aqui Que Eu não Vou usar Veio Aí Com o kit Da Ezebril E a hora Que eu terminar A mostura Ali Eu tiro Essa conexão Da bomba Lá embaixo Conecto Aqui Esse Bagulhinho Ligo A minha Bombinha Lá Na caixa E Bora Fazer A lavagem Dos grãos Usando A mesma Mesmo Spaz de arma Aqui Ó Né Bão Também Aprovada No teste De ovo De ovo Teste de ovo Caralho Meu ovo Aprovada Com sucesso Cara Tá Bonita Agora Eu vou Só fazer Uma medição Pré Fervura Ali Fazer O Mexalte Não Pré Fervura Não Vou Ter Que Lavar Antes Né Bora Vamos Soltar A Bicha Acabou A etapa Beleza Ok Ok Pausa 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 Aê Vamos Fechar Esse Troço Eu Acho Acho Estão Vendo Aí Ó Meu Lavador Automático Hã Agora Vamos Abrir A cama Para Escorrer Lá E Vamos Dosar Água Também Olha Só Bombita Alimentando Aqui Os Par De Arme E Vamos Lavar Os Grãos Olha Coisa Linda Agora Vamos Desmontar O Acampamento Aqui Vou Colocar Esse Bicho Aqui Desconecte Carai Desconectei O Sensor Errado Buceta Ele Vai Pitar Perdeu Energia Ok Ok Nós Sabemos Agora Vou Remover Essa Porra Aqui Fechar Essas Válvulas Para não Fazer Sujeira Tudo No Meu Chão Aqui Só Pouca Sujeira Não É Muito Pronto Vamos Tirar Isso Aqui Também Carai Está Quente Essa Porra Delícia Agora Tem Que Tirar Isso Aqui Fechar Aqui O Upstanding Tirar Essa Tampa Muito Bom Já Caiu A Régua Pronto Deixar Deixar Essa Bichinha Aqui Para A gente Limpar Depois Olha O que Está Aqui A Turminha Que Já Chegou Aqui Vamos Estrear A Panela Já Trouxeram As Maldades Também Eu Quero Ver Vou Jogar Um Lúpulo Aqui São 90 Gramas Eu Vou Jogar Os 90 Gramas Fazer Merda Vamos Fazer Merda Em Equipe Né Leandro É Primeira Vez Então Nós Estamos Cagando Tudo Aqui Está Vazando Tudo Para Lá Pelo Menos O Moço Não Está Vazando Não Tirei Os Grãos Então Não Estou Conseguindo Lavar A Panela Com Água Quente Mas Vou Reaproveitar A Água Deixar Ela Aqui Depois Eu Retiro Os Grãos Aqui Vamos Ver Como E O Churrasco Está Tudo Cagado Aqui Está Tudo Direito Agora Na 16 Por Nove Boa Pergunta Agora Vai A Gente Arruma No Vídeo Pronto 16 Por Nove Full Definition A Piquito Leandro Você Está Projetando No Cinema Seus Vídeo Agora Consegue Mostrar Merda E É Não É Isso É Que Ele Estava Filmando E Cropava Para Poder Encaixar No So Ele Procupava E Ficava Com Uma Barra Preta Baixa De Faz Anos Papo De Editor Vem Viver E Aprendendo Aspect Ratio Viu Viu Né Vocês Viram Aspect Ratio Passa Vem Apai Nem São Cagada Véio Isso Aí Ariana Isso Aí Ariana Me Defenda Me Defenda Bonitinha Tá Falando É O Leandro Tem que Trabalhar Mas Ele Tá Vaz Lá Porque Primeiro Eu Estou aqui Sem Teresse Nem Era Que Estou aqui Tem Quem Escudou O Fê Entendeu Eu Só Estou Estou Me Sentindo Usado Estou Sentindo Estou No Usufruto Das Minhas Coisas Churrasco Do Elio Tá Mais Abandonado Que As Carnes Tá Tudo Ali Morrendo Outras Lá Descongelada Tudo Cagado Nossa Hoje Foi Zoado Hoje Foi Meio Desorganizada A Coisa Tá Acabando Leandro Tem Uma Caminha De Malte Bão Aqui Depois Você Vai Viver É Diferente É Um Gostei Tá Bonitinho Bonitinho Só Temos Mais Dois Aqui Né Que Deu Leandro Ele É Tão Cara De Palo Que Ele Pediu Pra Ir Dormir Pra Ir Deitar No Sofá E Largo A Cerveja Fale Assim Ah Nascisca Aí Já Já Volto Legal Porque Tá Chato Né Que O Consul É Chato É Ele É Chato De Qualquer Gente Olha Estamos Ali Com 22 Graus E o Que Tem Uma Hora Nós Estamos Aqui Nós Já Lavamos Tudo Tá Tudo Guardadinho É Né Eu Vou Pegar Cerveja E Vou Lá Mostrar O Leandro Se Eu Consigo Mostrar Ele Antes De Pegar Cerveja É Um Cara De Pau Vou Falar Pro Robinho Isso Aqui O Robinho Nunca Fez Vamos Ver Se Pega De Olha o sabadão Sete e meia da manhã Sabadão, segunda Sete e meia da manhã Aí olha a coisa linda Tá bombando aqui Nossa Nossa levedoria Olha a merda Olha isso Sei lá quanto que vazou Hã? Tô mostrando Olha aí Essa porra dessa torneira de amostra Não tava bem fechada Eu fechei a pressão ontem, fui dormir E hoje Minha manhã acordou com essa beleza De resultado Agora eu vou abrir pra ver qual que é o tamanho da tragédia Tá aí o resultado Vazou Mais ou menos a metade Ou um pouco mais E beleza, hein? Olha só que coisa boa Ainda salvou alguma coisa Acho que foi mais da metade É, metade ou um pouco mais Tá bom Fazer o que, né? Vendo e aprendendo a usar Podia ter fechado aqui a válvula Essa válvula aqui, né? Torneirinha não tava pingando Mas na hora que veio a pressão Ela pingou Que devia tá mal fechada Bolacha Beleza Ó Chupa aí, ó Ó, 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 ó E a porra do microfone Pifou de novo Eu não sei porquê Não sei se acabou a bateria Desconectou Não sei Mas vamos lá Vamos tentar narrar aqui Da melhor forma possível Eu tava tentando mostrar pra vocês a cor Porque como eu uso uma luz frontal ali Vocês nunca veem a cor real da cerveja Fica contra a luz E aí tentando ali dar um miguezinho Botando uma luz do celular Pra vocês verem como que ficou A linda cor da cerveja Notem também a qualidade da espuma Uma espuma beijinha Com bolhas pequenas Bem densa, ó Não desce A espuma fica Com o colarinho perfeito Uma cor realmente bacana Eu adoro uma cerveja Dessa cor vermelhinha Com cobre avermelhado E agora vamos ali pro aroma Um aroma frutadinho Um cheirinho de De maltado Bem levezinho A cerveja tava muito leve Muito leve Na boca Ela tava seca Com uma refrescância Muito interessante Com aquela característica Do esquente O lúpulo inglês Ele tem uma pegada Muito bacana Assim Para esse estilo Não é um lúpulo Que se destaca no aroma Mas ele traz um sabor Pra cerveja Muito interessante A cerveja tava Crisp Corpo baixo Muito leve Pra tomar Refrescante Eu não tenho a menor ideia Do que eu tava falando Aí Eu não tenho mais abrejo Porque eu levei tempo demais Pra gravar esse vídeo Então eu não lembro O que tava ali Não deu pra eu regravar Essa Essa prova da cerveja De qualquer forma Vocês estão vendo Que a espuma Tá consistente Muito densa Duradoura A cor ficou maravilhosa Ela tava com a carbonatação De média pra baixa Não tava com a carbonatação alta Ela não tem que ficar Aquela coisa estralando Na linha A carbonatação A cerveja tava Fantástica Muito bacana Eu recomendo Que vocês Façam essa cerveja Procurem lá na Breja Box A receita Muito bom Eu vou ficar enrolando aqui Até a hora que acabar o vídeo Porque eu não tenho mais o que falar Eu não lembro Que eu tava falando pra vocês Só devo falar assim Inscreva-se no canal Curta Comente Seu comentário É muito interessante Você pode perguntar Alguma coisa da Breja E a gente vai Responder aqui Nos comentários Porque aqui A gente responde Todos os comentários Vão lá Dá uma força pro canal Repitam a receita E preste atenção Na cor Que eu tava insistindo Na cor Eu gosto de ficar Olhando a cor da cerveja Olha que coisa mais linda É ou não é Uma autêntica Irish Red Ale Bacaninha Sem clarificante É só o tempo mesmo Eu não sou muito De usar clarificante Nada contra quem usa Mas eu gosto De usar as técnicas Tradicionais Pra clarificar E você vê que não precisa De muita coisa Não fica absolutamente Transparente Mas fica com Excelente Para essas características De cerveja Obrigado Curtam o vídeo Se inscrevam Deixe o seu like E comentem Um abraço E sigam-nos lá Nas redes sociais Tchau 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 Tchau